Bom dia meus amigos do canal do Rancho do Roseio da Angelito Vamos lá para mais um dia Me acompanhei a Jubiela aqui Ontem nós estávamos falando de um cabo artesanal de uma fata Uma coreadeira Ontem nós estávamos no início, hoje já estamos aqui no acabamento Estamos fazendo polimento artesanal tudo aqui Já está quase pronto Marca jacaré aqui Não diz que ele arado jacaré E agora já vamos passar para a parte da bainha Já tem o nosso dia a dia Fazendo as artes aqui para Todos os amigos aí que Quiserem assistir nós aqui É só mandar um joinha no canal Que nós estamos com uma atividade aqui, beleza 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 Beleza